Destruição e miséria, em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo disse isso, está em Romanos 3.16. Cometa Emmanuel, quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce aos desfiladeiros da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob as tormentas das lágrimas destrutivas. Se busca o refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improvícuas. A determinação divina para o aprendiz do evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Importante alerta. Até o próximo vídeo.